O leopardo de Amur, também conhecido como leopardo do extremo oriente, é uma espécie de felino que habita as florestas temperadas, da região da Sibéria Oriental e do Nordeste da China. É considerado um dos grandes felinos mais raros do mundo, com uma população estimada em menos de 100 indivíduos na natureza. Ele possui uma pelagem amarelada com manchas negras, e é adaptado para viver em ambientes frios e nevados. Mas, infelizmente, a caça furtiva e a perda de habitat são as principais ameaças à sua sobrevivência.